Eu quero antecipadamente dizer mais uma vez, isso tem sido até uma redundância aqui nesse programa. O senador Eduardo Braga não precisa ir à justiça pedir direito de resposta, ele tem todo o direito de resposta. Dentro do programa, ainda hoje, eu vou fazer uma denúncia muito grave a respeito dele agora. E ele pode mandar a defesa dele agora mesmo, se ele não quiser sentar na cadeira. O ideal é que ele viesse aqui responder a todas as acusações que são muito graves, que pesam contra ele. A começar daquela de ontem, que nós fizemos aqui, sobre o patrimônio das filhas, a empresa, aquela confusão toda lá da Lábrea. Que aquilo ainda vai dar muita confusão daqui para frente. Eduardo, você pode mandar ainda hoje o seu pedido de direito de resposta. Vamos falar hoje da embarcação felipana, um iate avaliado em 30 milhões de reais, que o Eduardo usa para ir para Parintins, para fazer campanhas políticas, para passear com a família nos finais de semana. Iate Felipana, que fica ancorado na Marina do Davi. Eu estive pessoalmente, na sexta-feira passada, eu estive pessoalmente, lá na Marina do Davi, e conversei com várias pessoas, várias pessoas, eu gravei várias pessoas no depoimento, dizendo de quem é a embarcação, quem é o dono, quem utiliza essa embarcação, e de quem é essa evidência de ser o proprietário do iate felipana. Eu vou colocar um trecho dos depoimentos que eu colhi, mas são vários. Eu selecionei apenas três ou quatro aí, para ilustrar essa denúncia que eu estou fazendo agora, que pode representar um crime de sonegação tributária, de sonegação de patrimônio, de alguém que está ocultando bens da Receita Federal. Vamos primeiro ao vídeo que foi gravado por mim mesmo, na sexta-feira, lá na Marina do Davi. Coloque aí, por favor. E aí, cadê o Eduardo? Cadê o Eduardo? A senhora conhece a lancha felipana? Conheço, senhor. Conhece? A senhora vê muito o Eduardo Braga nela aí? Você trabalha aí nessa lancha? Onde é que fica a lancha felipana? Ela saiu. Saiu quando? Ela saiu hoje. Quem saiu nela? O Eduardo mesmo. O Eduardo? Eduardo Braga? Saiu que horas? Três horas, Eduardo. Três horas da tarde? Ela fica aqui. Que hora que saiu a felipana? Estou bem em Braga o horário. Foi hoje à tarde? Não, foi ontem, parece que foi ontem. Ah, foi ontem? Eu acho que foi ontem, parece que foi ontem. E quem estava nela? A gente. Hã? Eduardo Braga, você viu ele? Não. Você me disse agora que viu? Você me disse que viu agora, Eduardo? Não, mas viu Eduardo Braga a lancha. Não sei se ele saiu na lancha. A lancha é dele? É. Essa lancha menor, essa lancha menor está declarada no Imposto de Renda do Eduardo. Essa aqui, olha. Ela deve ter uns 45 pés. Ele colocou ela em como, acho que, 200 mil reais. Olha essa lancha, 200 mil reais. Uma lancha que vale uns 4 milhões de reais. Aquela ali. O nome dela é Laila. Aqui, essa Laila, é do seu Eduardo Braga. Essa aqui é do Eduardo Braga. Voltou ela em como, 200 reais, essa lancha aqui. E aqui, olha aqui, Filipana, tem até o adesivo do Eduardo ali. Ali no casarinho. No casarinho da lancha Filipana, olha lá o adesivo que está ali. Olha lá. Eduardo Braga, 15. Olha lá. Está lá. A lancha não está. Fui informado que ele saiu agora à tarde. Saiu hoje à tarde, essa lancha. E olha aí. Saiu o adesivo. Identificando a propriedade. E o casarinho é imenso, né? Está aqui. Vocês viram lá o adesivo do número 15, com a foto do Eduardo Braga pregado no casarinho, no flutuante, onde fica ancorada a lancha Filipana. O Eduardo Braga vai dizer que é fake news. Ele vai dizer que fui eu que fui lá pregar o adesivo dele lá no flutuante, né? Lina Marina do Davi. Vocês podem chegar lá, quem tiver dúvida, pergunta qualquer pessoa ali, aqueles catraeiros que ficam ali, aqueles donos de embarcações, quem é o dono da lancha Filipana? Até cachorro ali sabe de quem é a lancha Filipana. Aqueles cachorros vira-lata que ficam ali, ali na beira do líquido. Se perguntar, os cachorros vão lá te dizendo que é Eduardo Braga o dono da lancha Filipana. Mas nós vamos a evidências mais contundentes agora. A partir de agora, você vai ver evidências contundentes. Eduardo Braga esteve na sexta-feira em Itacoatiara. Quem é que estava lá? Bota o vídeo. Não, não é esse vídeo não. Eu quero o vídeo da lancha em Itacoatiara. A lancha Filipana 1 em Itacoatiara estava lá numa passeata que foi feita com a presença do Eduardo Braga e a lancha foi para dar o apoio. Aonde está? Cadê? Coloque na tela o vídeo. Vocês estão vendo agora? Solta o vídeo. A lancha Filipana em Itacoatiara. Coloca o barulho do ronco do motor aí. O Iate Filipana. Cadê o áudio? Ela fazendo uma manobra em Itacoatiara. Vejam só o Iate que Eduardo Braga não coloca na declaração de renda. Na declaração de renda apresentada à justiça eleitoral. E há um pedido de impugnação de candidatura dele por causa da omissão de bens. Esse é um dos bens. Aí está a lancha Filipana. Um vídeo dela feito na sexta-feira. Vocês ouviram lá o rapaz dizendo que a lancha saiu na quinta-feira. Ela saiu na quinta-feira e foi para Itacoatiara. Aí está ela na sexta-feira. Um vídeo gravado na sexta-feira. Está bem identificada ali. Lancha Filipana. E ela tem vários adesivos nos vidros. Dá uma paradinha aí. Dá uma paradinha, Barros. Dá uma paradinha aí. Aquele mesmo adesivo que vocês viram está aqui. O adesivo na janela da lancha. Tem adesivo aqui. Vocês estão vendo aqui o adesivo? Coloque na tela aqui. Aquele adesivo Eduardo Braga. Tem outra janela aqui. Outra janela adesivo do Eduardo Braga. Identificando quem é o proprietário. Vocês estão vendo o adesivo aqui na lancha? Na lancha Filipana? Muito interessante, né? Então nós vamos agora a evidências mais contundentes de que a lancha é do Eduardo Braga. Eu vou colocar no ar agora um áudio. Atenção. É um áudio do Francisco. Conhecido como Chico. O Chico é o comandante da lancha Felipana, do Iate Felipana. É um áudio dele gravado na sexta-feira em Itacoatiara. Ele falando pelo rádio, no rádio lá, dizendo que estava na cidade. E ele fala de quem é a lancha. Atenção. Vamos ouvir o comandante Chico falando. Solta aí, Josinaldo. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Aqui é o comandante Chico. Direto de Itacoatiara. Daqui a pouco tem a presença aqui do senador Eduardo Braga. E demais. Eu peço licença a vocês. E estamos aqui para atender vocês de portas abertas. E o nosso número é 15555. Osinaldo. Vocês estão vendo aí o Chico, comandante Chico, que dá até o número do Eduardo. Vamos colocar de novo. É o comandante Chico, comandante da lancha Felipana, que estava em Itacoatiara no final de semana falando num grupo de rádio, comunicando aos presentes ali que estamos de portas abertas. A lancha está de portas abertas. E o nosso número é o 15555. Coloca de novo, Josinaldo. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Aqui é o comandante Chico. Direto de Itacoatiara. Daqui a pouco tem a presença aqui do senador Eduardo Braga. E demais. Eu peço licença a vocês. E estamos aqui para atender vocês de portas abertas. E o nosso número é 15555. Rapaz, o comandante Chico tem a voz grossa, né? Dá para ser locutor de rádio, viu, Chico? Se o Dudu te demitir aí depois desse áudio aí que vazou, você pode vir para cá que eu te contrato. Se não for como locutor aqui na rádio, como o meu comandante, lá do Capitão Rui, tá bom? O meu está declarado do Imposto de Renda, viu? O meu está. Vamos lá. Tem mais evidências agora. Tem mais evidências. Tem mais evidências que comprovam que a lancha é do Eduardo Braga. Você sabe que eu descubro tudo, né? Comigo não tem esse negócio de esconder, não. Que eu descubro tudo. Um vídeo agora do comandante Chico. Um vídeo dentro do flutuante do Eduardo Braga, da lancha felipana. Ele mostrando uma caixa de adesivos que estava sendo embarcado na quinta-feira. Uma caixa cheia de adesivos. Ele falando, o próprio Chico aí, comandante Chico, dizendo, olha aqui os adesivos e tal, do Eduardo Braga, embarcando na lancha. Vamos lá. O vídeo. Não, não é esse não, não é esse. Não é esse não. Espera aí. É o outro vídeo, é o outro. Cadê o outro vídeo? Esse vídeo aí, pode deixar esse. Esse vídeo aí, pode deixar esse vídeo. É o pessoal embarcando comida. É o primeiro vídeo, é o pessoal embarcando comida. É ali a carne, a picanha, papel higiênico. É a lancha sendo embarcada ali para sair na quinta-feira com o Eduardo Braga. Está lá, pode colocar. Desde o comecinho. O embarque e o Chico. Desde o começo. Entregar uns adesivos aí. Estou aqui na lancha. Vocês viram aí? Os adesivos do 15. Vocês viram? Tem dúvida? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida que a lancha é do Eduardo Braga? Ô Chico, se o Dudu te demitir, pode vir para cá que eu lhe contrato. Palavra de escoteiro, viu? Palavra de escoteiro. Se não for locutor aqui na rádio, vai ser o meu comandante. Tá bom? Então, gente. Nós tivemos aí o povo falando ali. Todo mundo sabendo. A lancha lá em Itacoatiara junto com o Eduardo Braga. Os adesivos colados nas janelas da lancha. O comandante Chico falando, o comandante do barco do Eduardo falando o nome do Eduardo e pedindo voto no 15. Entendeu? E o que mais? O que mais que falta? Nós temos mais alguma coisa? Os documentos, né? Agora vocês vão ver no nome de quem que está essa lancha. Essa lancha está no nome de uma pessoa que já morreu. O Iate Feripana está no nome de Ivan. Bota o nome dele aqui. Tá aqui. Essa lancha está no nome de Ivan Barreto Gonçalves, que morreu no dia 11 de janeiro de 2021. Morreu no auge do Covid, ó. No auge daquela crise do oxigênio aqui em Manaus. Suponho que tenha morrido de Covid. Era fornecedor do Estado. Vendia coisa para o Estado. Ele era representante de alimentos. Representante de alimentos e vendia coisa para o governo. A lancha está no nome desse cara aqui, ó. Pode subir um pouquinho mais, que aparece aqui embaixo, aqui, ó. Parou, parou aí, ó. Olha aqui, ó. Embarcações. Felipana 1. Tá no nome dele. Felipana 1. Tá aqui o documento. E tem a lancha Scala também, que tá no nome dele. São duas lanchas no nome do Ivan Barreto, que morreu no dia 21 de janeiro do ano passado. No auge do Covid. Tá no nome dele. No morto. O morto... Tem o nome da lancha, tá no nome dele. E quem usa é o Eduardo Braga. Agora, Eduardo, vem dizer que você aluga a lancha e tal. Você vai ter que mostrar documentos que comprova. Manaus inteira sabe que você é o dono da lancha. Por que você não colocou no seu nome ainda? Porque é alto, né? 30 milhões de reais é alto, né? Para o seu patrimônio. Como é que você vai botar 30 milhões no seu nome? Se você... Todo patrimônio que você declarou dá 36 milhões. Hein, Eduardo? Eduardo, de quem é a lancha felipana? Manda o direito de resposta ainda. Não vai para a justiça não, Eduardo. Manda agora. Eu quero dar espontaneamente o direito de resposta. Aproveita no seu direito de resposta e se defenda daquela acusação que eu lhe fiz ontem aqui. Contra as suas filhas. De serem sócias juntamente com você de uma empresa que chegou a 71 milhões de capital social em menos de 4 anos. Conta para a gente por que ela era sociedade anônima e rapidamente em 6 meses virou sociedade ilimitada. Conta para mim, Dudu. Tem mais bens que não estão no seu nome. Eu vou mostrar amanhã, eu acho que o apartamento, lá de São Paulo. O apartamento que você mora em São Paulo. Você só vem em Manaus em época de eleição. Só na véspera eleição que você vem aqui. Você mora mesmo em São Paulo, na rua Peixoto Gomide, número 1418. Lá no edifício Maison Jolie. Isso eu vou mostrar amanhã. É um apartamento por andar. Ele tem 600 e tantos metros quadrados. Quase 600 metros quadrados. Eu tenho os documentos, eu tenho tudo, Dudu. Tem tudo. Só que não está no seu nome. Você mora lá de quem que é? Emprestado? Hein? É emprestado para você? Como é que é? Paga aluguel? Mentira, Dudu. É seu e você não declarou no seu nome. Tá bom? O que mais aí? Tem que mostrar mais alguma coisa. Ah, vou falar do advogado. Do advogado, Dudu, antes do intervalo aqui. O Dudu importou um advogado do Paraná. Cansado de perder com os advogados daqui. Estava perdendo tudo no TRE aqui. Perdendo um atrás da outra. Queria blindagem no TRE. Para esconder essas coisas todas aqui. Queria blindagem. Mas o advogado de Manaus não conseguiu. E ninguém vai conseguir, Eduardo. Pode trazer o Papa para te defender. Quem é que defende, Dudu? Dito de tanta maracutaia. Agora, o advogado que o Eduardo importou. Ele está aqui na tela. Coloca na tela aí o advogado que ele trouxe do Paraná. Que ontem, durante um julgamento lá no tribunal, eu estava fazendo sustentação oral. E ele veio querer me dar lição de ética. O advogado do Eduardo Braga veio querer me dar lição de ética. Querer me ensinar o que é ética. Dizer, não, você não pode advogar. Eu não posso advogar em causa própria. Como se eu fosse proibido de advogar em meu nome. Eu sou advogado. O que me impede de advogar em causa própria? Não esbarra no Estatuto do Advogado. Não esbarra no Código de Ética. Agora o ético, olha aqui o bonitão. Olha o ético advogado do Eduardo Braga. Eu fui dar uma... Você sabe que eu descubro tudo, né? Foi preso. Foi preso. Passou quase três meses no Chilindró, lá em São Paulo. Ele foi preso na Operação Custo Brasil. Preso por corrupção, envolvimento em corrupção, juntamente com a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e com o Paulo Bernardo, que era ministro do planejamento do Lula. Preso. Está aqui, olha. Olha a cara dele, esse bonitão aqui. Foi preso, estava no TRE ontem, dando lição de moral aqui em mim. Olha aqui, olha o bonitão. Preso na Operação Custo Brasil. Preso. Xadrez. Vocês pensam que foi só isso? Não, não, não. O escritório dele numa outra operação, outra operação da Polícia Federal, a Operação Pichuleco 2. Essa aqui é a Operação Custo Brasil, essa aqui. Na Operação Pichuleco 2, o escritório dele sofreu busca e apreensão. Foram lá e levaram todos os documentos lá. Outro rolo, entendeu, Eduardo? O Josinaldo. Outro rolo. E você pensa que é só isso? Não, 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 não. Tem mais coisa. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná como chefe de uma organização criminosa, chefe de uma quadrilha, chefe de uma organização criminosa que estava fraudando licitações no sistema de transporte público em Paranaguá. Então, ela é chefe de uma organização criminosa, foi denunciado, está respondendo lá no Paraná, uma ação penal, foi preso na Operação Custo Brasil e o escritório dele sofreu busca e apreensão na Operação Pichuleco 2. Esse ficha limpa, bota de novo a cara do ficha limpa aí, esse ficha limpa que está defendendo o Eduardo Braga no TRE aqui. Esse ficha limpa que cada um tem um advogado que merece, não é, Josinaldo? Cada um tem um advogado que merece. Olha aqui, esse carinha aqui, esse barbichinho aqui, esse carinha bonitinho. Esse ficha limpa é quem defende Eduardo Braga aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Veio querer me dar lição de moral ontem, dizer, me dar lição de ética, invocou até o professor dele, olha o meu professor, olha o ficha limpa aí. Dudu, parabéns pelo advogado, você escolheu um advogado perfeito para te defender. É esse aí, ficha limpa. Preso, denunciado por chefe de organização criminosa, escritório arrombado pela Polícia Federal. Foi arrombado o escritório dele pela Polícia Federal. Está aí. É o defensor do Eduardo Braga. Parabéns, Dudu. Esse advogado foi talhado para lhe defender aqui no TRM. Parabéns. Cada um tem um advogado que merece. Eu vou continuar me defendendo. Obrigado.